Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que anda a reprodução aqui no meu canaril, tá? Em pleno mês de novembro, beleza? Então não sai daí porque você é meu convidado! Pessoal, já iniciando o nosso vídeo aqui, eu sou o Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos! Pessoal, já no início do vídeo aqui eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Wilson, do nosso canaril. A gente esteve se falando na parte de manhã e ele mostrando ali os canários deles, né? Ele está criando bastante filhote e o Wilson é show de bola, né? Um cara humilde, um cara de gente boa e merece aí toda a nossa atenção. Um grande abraço para você, meu grande amigo Wilson, do nosso canaril. Pessoal, já então vou mostrar para vocês aqui os meus canários como que estão. Confesso para vocês que esse ano não está sendo muito boa a reprodução, tá? Estou com nove casais de pássaros e não tirei muito filhote. Tirei a média de 24 filhotes até agora, né? Mas, pessoal, lembrando que nós estamos ainda no final de novembro, né? Nós temos dezembro ainda e eu vou mostrar para vocês que já começou a reagir. Eu comecei a tirar uns filhotes aqui, beleza? Eu já tirei 24 filhotes, quer dizer, já não, né? É pouco, né? Se for ver, né? Mas eu estou com uns par de filhotes aqui e eu vou mostrar para vocês que acabou de nascer. E eu conversando com o Wilson, lembrei, eu falei, eu vou fazer um vídeo mostrando para os meus amigos lá do YouTube que a reprodução aqui parece que deu uma melhoradinha. Então, não sei o exemplo inteiro ainda e dependendo do casal, eu vou até janeiro talvez, né? Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Então, vamos lá então ver o vídeo eu mostrando aqui os meus casais. Mostrando aqui, ó, esse casal aqui, pessoal, ó, estava com um ninho ali, né? É, quatro ovinhos e os quatro ovinhos não estavam galados, né? Essa canara eu peguei do amigo meu de Araruna, né? Mas, infelizmente, não estavam galados os ovinhos. Eu tive que jogar fora, deixei três dias sem o ninho e voltei a colocar. E ela está fazendo o ninho novamente. Gente, é, esse casal aqui, pessoal, esse casal aqui, né? É, também, né? Também estava ali com os ovos, os ovinhos não estavam galados, beleza? Mas, com coincidência, aqui, pessoal, tinha um cilhote, tá? Tinha os ovinhos da mesma época, da mesma tempo, né? Aí eu peguei os ovinhos daqui, coloquei aqui e a canara chocou. Vou mostrar pra vocês aqui, é, que, de quatro ovinhos, é, aqui, ó, de quatro nasceu três e um acabou morrendo. Vou jogar, vou estar dando limpeza aqui depois, tá? Está um pouco sujo, porque eu limpei ontem, mas isso aí é normal, tá, pessoal? Tá, vocês que limpecem, sabem que de um dia pro outro já suja um pouco mesmo, né? Pessoal, esse outro casal aqui, que eu tirei os ovinhos, eu deixei, eu passei os filhotos, os ovinhos daqui e aqui, né? E aqui, pessoal, eu, aquele, é uma canara, eu coloquei com esse canara bronze, né? Aqui tinha uma canara vermelha de primeiro, não sei se vocês a lembram, que ela morreu, sabe? Aí eu tirei os ovinhos, deixei três dias sem o ninho, voltei o ninho, ela já está fazendo o ninho novamente. Gente, olha que ninho bem feitinho, tá vendo? E ela está fazendo o ninho com vontade, hein? Vou até colocar fios de juta aqui, deixa eu pegar aqui, porque uma coisa que não pode faltar é fios de juta, senão arranca a pena do canário, né? Então a gente tem que estar atento a isso aí. Deixa eu colocar aqui. Aí, isso. Então aqui, está com o filhote, aqui eu separei a fêmea desse canário, porque não estava reproduzindo, e eu coloquei ela com o glôster, ó, ele é uma canária boa, tá? Não vai dar glôster puro, né? Mas fazer o que, né? Eu quero tirar o filhote dele, fazer uma mistura aí, né? Aqui, pessoal, esse canário aqui da gaula número 5, né? A canária está, ó, já picou hoje, né? Eu estava olhando ali, é... Picou... Já tem 4 filhotes, 4 ovinhos, 2 que eu fiz o ovoscopio e estavam galados. Então vai ter 2 filhotes aí. Isso aqui é uma cena que todo canário de cultura, quando vê, fica contente, né? Beleza? Então, estou contente aqui que já vai sair filhote aqui, filhote ali. Essa canária aqui já está chocando, né? Já está para tirar o filhote também, né? É... Aqui, pessoal, é aquela canária que estava com o canário glôster, e não consegui tirar a filhote dos dois. Coloquei com os canários vermelhos intensos aqui, vamos ver o que vai dar. Ela já está no ninho aqui, né? Ela é uma canalinha muito bonita, né? Ela está fazendo ninho, eu vou mostrar para vocês verem. E já já ela vai estar... Vamos ver se vai conseguir tirar filhote dela aí. Aqui, pessoal, é o meu casal do canário salsa, sem comentário, né, pessoal? Essa canária tirou 12 filhotes, né? Vai para 16, e hoje ficou mais... Olha lá, olha o ovinho ali, ó. Ó. Vou pegar para vocês verem. Canário, parece que ela come, ó, dá uma bicada, tá vendo? Então, o canário come um pouco da casca também. Acho que ela sabe que é importante esse calcio aqui, né? Então, aqui já picou dois ovinhos, com certeza até amanhã já pica o resto. Então, aqui, ó, um, dois, três... É, três casal, já tirando filhote. É, mais essa aqui, que está galado também. Então, eu acho que vou tirar, ó... Eu já estava meio desanimado já, né, que eu tirei. Vou mostrar o filhote para vocês que eu tirei. É... São os canários verdes, né? Não trocou pena ainda, vai trocar ainda, né? Beleza? E... Aqui também tem outros canários, filho de vermelho, também que não trocou pena. Tem os canários verdes, bonito. A cor do passarinho não fica igual, viu, pessoal? Pessoalmente é mais vermelho. Ele é amarelado. Ó, filho de canário verde. Olha, cada canário é um bonito, ó. Tá vendo? Vai trocar pena ainda, isso vai ficar verdinho ainda. Tá? Então... Tem uma voadeira com um pouco de filhote. Aqui está com esse tanto de filhote. E aqui com mais um pouco de filhote. Aqui é a última remessa que eu tirei, né? É... Onde tem aquela canária lá no fundo, lá, não sei se vocês conseguem ver. É... Que saiu com as... Com as... Branca. Mancha as brancas. E o engraçado, pessoal, aqui não é no final da pena. Vou mostrar... Vou ver se eu consigo me aproximar dela. As pintas dela pra vocês verem. Olha aí, ó. Se eu consigo focar aqui. Ó. Que engraçado. É no meio da pena. A ponta da pena é escura. Tá vendo? A baita de uma canária. Que engraçado a cor que saiu. Engraçado, tudo mesmo no jeito que é de um lado e do outro. Ela é assim bem... As pintas são bem... É... 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 Olha aí que coisa. Na pontinha é preto do rabo. E no meio é branco. E as asas também. É só as penas maiores. Olha aí que vocês verem. Tá vendo? Que engraçado. Olha aí. Olha aí. Vocês conseguem... Deixa eu ver aqui. Olha aí pra vocês verem certinho aqui. Aí, ó. Vamos ver se ela vira. Olha lá. E aqui estão uns canários vermelhos que eu tirei. Muito bonito. Tá vendo? Olha que canário lindo esse. Olha. Canário nem trocou pena ainda. A cor que já é. Isso é fantástico. Ele gosta de fazer isso aí, ó. Ele gosta de ficar brincando desse jeito aí, ó. Fica de ponta cabeça. Aí. Olha a cor. Ele tá pintando. Olha a cor que ele já tá pintando, pessoal. Vermelhinho, tá vendo? Olha que coisa linda. Onde ele tá tocando pena. Vai cair de ponta aí, ó filho. Olha lá. O jeito que ele fica. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Essa imagem é engraçada. Olha aí. Olha isso. Desce, rapaz. Aí, caiu lá. Olha a cor dele. É filhotinho, cara. Olha a cor que já tá. Olha esses canários verdes. Olha o tamanho desse canário verde aí. Fica perto. Olha aí. Olha o tamanho. Esse canário fino, comprido, cara. Agora que eu vou mostrar pra vocês que legal. Quer ver? Olha pra vocês verem aqui o tamanho desse filhote aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Olha que esse outro é irmão dele, ó. Ele é total. Ele é o dobro do tamanho. Ele é o dobro do tamanho. Olha pra vocês que legal. Vamos trocar de pena ainda, né, pessoal? E é isso aí, então, pessoal. Então, a reprodução tá começando aí aqui. Tá bom, né? Tirei uns canários até. Legal. Tá bom. Tô feliz. Ai, ai. Vai dar pra mim tirar umas matrizes boas ainda. Pessoal, fica com Deus. Forte abraço, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, tá? Que é importante pro canal. Compartilha com seus amigos aí. Pessoal, como diz o Tiringa, faz o canal bombar. Senta o dedo e compartilha. Hehehehehe.